Nesta última edição, o projeto Quintas Negras abriu discussão sobre o racismo estrutural com estudantes do Colégio Tobias Barreto. O palestrante foi o juiz do Tribunal de Justiça de Sergipe, Anselmo de Oliveira. Ele começou dizendo que o racismo estrutural não é um conceito, é uma realidade que precisa acabar. Racismo não é simplesmente o que muitas pessoas acham. Não, eu sou amigo de um preto, então eu não sou racista. O fato de você ser amigo de uma pessoa negra, preto ou pardo, não significa que você não é racista, porque você é racista na sua conduta, na forma como você encara. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo nas minhas falas, quando um preto ou pardo é preso, aí a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa, independentemente da cor, é ele deve ser culpado. Quando é um branco, há sempre uma dúvida. O público foi composto por jovens de 16 a 18 anos, que escutaram atentos as palavras do palestrante. Bruno, por exemplo, disse que o racismo é real e afeta também as religiões de matrizes africanas. O racismo continua enraizado. Acho que vai demorar ainda o tempo. Eu nem sei dizer quanto tempo vai durar, quanto tempo vai existir. Eu não sofro racismo pela minha cor, mas muitas vezes eu escuto coisas que eu não quero sobre a minha religião. Então, é complicado. Para a estudante Camila Vitória, o espaço dado para esse tipo de discussão é importante, porque ajuda na desconstrução do racismo. Você pode estudar em todas as áreas, até mesmo no fundamental. Você vai perceber que é um tema abordado todos os anos, porque ele tem que ser mudado. O racismo foi algo que veio crescendo com o tempo. E acredito que vai levar um certo tempo, mas com muito esforço e dedicação pode sim vir a ser vencido. Para o palestrante, falar sobre o racismo para esses jovens é fundamental para desconstruir o preconceito de cedo. Além disso, Anselmo destacou o espaço dado pela Lese através da Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo tem cumprido um papel muito importante, porque não é somente o tema das quintas negras, que eu acho fantástico, bem fantástico, mas eu tenho acompanhado também outros projetos, como a história de Sergipe, sobre a independência nossa, sobre a questão cultural sergipana. Então, toda vez que qualquer instituição do Estado promove essas informações para um público tão diverso, acho que ganha principalmente a cidadania. O projeto é coordenado por Vera Vilar, da Escola do Legislativo. Ela falou sobre a escolha do tema abordado. Trouxemos o juiz hoje, o José Anselmo, para falar sobre o racismo estrutural, porque é a base de todo o racismo, de tudo o que acontece no mundo. A gente está vendo vários casos, como atualmente saiu na mídia um músico que comprou um apartamento e uma mulher branca achava que ele não podia estar lá, que ele não podia subir no elevador com ela, que dá pele branca. E esse caso acontece constantemente com todos os negros, dessa questão de que os outros povos, os brancos, acham que por conta da cor da pele é superior em algum aspecto. O que é que o negro quer? O negro não quer nada mais, nada menos, do que ter o mesmo direito de todo mundo, que é povo, que é gente. Vera também fez um balanço do projeto que este ano já falou sobre as personalidades negras de Sergipe, territorialidade e corpo, lugar de fala, a resistência das religiões e agora o racismo estrutural. Esse projeto, Quintas Negras, é o único projeto que eu conheço espaço público, e eu digo que foi permitido, porque realmente é, porque a Assembleia é um coletivo de diferentes partidos, conduzido também por uma mesa de diferentes partidos, então que foi permitido o projeto acontecer, e é muito importante e fundamental para esses estudantes secundaristas que vêm e até os estudantes graduados, que estão se graduando, que tenham conhecimento, todas as temáticas, para conhecer realmente o que é racismo, porque às vezes acontece e a pessoa, e o negro como não está, como ainda não está apropriado do conhecimento, ele fica sem entender muita coisa.